Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa taça decorada, tá? Essa aqui seria pra 15 anos, mas dá pra você fazer pra casamento, bodas de ouro, até pra aniversário também, dependendo do tema que você for fazer, tá? Essa aqui eu fiz dessa forma, fiz ela com florzinhas de biscuit, e aqui no vídeo também eu vou mostrar o passo a passo dessas florzinhas, tá? Como você fazê-las. Então, pessoal, pra fazer a nossa taça, a gente vai precisar da taça. Eu vou usar essa aqui de acrílico, mas você pode usar de vidro, tá? Eu vou usar também, acho que eu vou usar esses estracizinhos. Você pode usar também pérola, fita de cetim, fininha, tá? De um dedo. As rosas de biscuit. Vou usar essa ferramentinha aqui também pra cortar a rosa embaixo. Tesoura. Uma arabu, tá? E eu vou usar esse fiozinho aqui de arame pra fazer esses botõezinhos aqui, mas você pode usar o que você tiver aí, tá? E aí eu vou usar também a cola instantânea, que não tá aqui, vou pegar lá na geladeira, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é as florzinhas, tá? Lembrando que o biscuit, que eu coloquei aqui dentro do saquinho, você tem que deixar sempre dentro do saquinho pra que ele não endureça. O que eu tô usando é esse pronto, tá? Você pode estar pintando também, aqui no canal tem um vídeo mostrando o passo a passo de como pintar o biscuit. E eu tô usando esse aqui, que a cor dele é rosa mesmo, só tem o nome rosa, tá vendo aqui? Ó, rosa, tá? E aí como é que eu vou fazer? Você vai fazer as florzinhas de vários tamanhos, tá? Vou fazer uma pra mostrar pra vocês como que eu fiz. E aí você vai fazer do mesmo jeito, só que de vários tamanhos. Vou pegar aqui a massinha e vou sovar ela, tá? Pronto. Depois de sovar, você vai pegar uma bolinha. Eu vou fazer uma menor que essa um pouco, tá? Grandinho também. Você vai pegar uma bolinha, vai colocar o dedinho assim, ó. E espremer ela na mão. Ela vai ficar assim, meio embocadinha, ó. Você emboca mais um pouquinho. Vem aqui no finalzinho dela e faz tipo um beliscão, dá tipo um beliscão assim, ó. E empurra mais pra trás, pra ela ficar curvadinha. Aqui é a pétala. Aí você vai fazer também o miolo antes de fazer a pétala, tá, gente? Vou ter feito o miolo primeiro, mas tudo bem, não tem problema não. Vem aqui, faz a bolinha, aperta e enrola. Só enrola ela aqui, ó. Tá vendo? Aqui, começa aqui, enrola aí. Ela vai ficar assim. Aí sempre que você for colocando, você vai afinando aqui a parte de baixo, tá? Pra não ficar grossa. Vem com a pétalazinha que você fez, ó. Envolve o miolo. Enrola aqui na parte de baixo. E vira essa partezinha que você beliscou. Tá? Ela vai ficar assim. Aí vamos fazer mais outra pétala. Então, você vai fazer quantas for necessário. Essas aqui eu fiz três, ó, um pouquinho. Essas aqui eu coloquei cinco. Essa aqui já coloquei, acho que sete, tá? E você vai colocar quantas você achar necessário pra fazer o tamanho da rosinha que você quer, tá? Faz a bolinha. Sempre assim, pra fazer as pétalas. Espreme aqui na palma da mão. Mais um pouquinho pra ela ficar boleada. Aqui vem, ó, belisca. Quando você belisca, ela fica bem fininha. Ó, empurra mais um pouquinho pra trás, tá vendo? Ela fica meio assim, boleadinha. Venho aqui na minha flor e coloco ela aqui. Você coloca passando uma por cima da outra, que é as pétalas, tá? E puxa ela pra trás. Pra baixo. Vai ficar assim. Pronto, pessoal. Coloquei todas as pétalas, tá? Ela ficou assim. E você vai pegar uma ferramenta, alguma coisa que dê pra cortar. E cortar essa partezinha aqui que ficou embaixo, tá? Que você foi enrolando ela. Ela vai ficar assim. E aí, você vai deixar assim em cima do EVA, tá? Que é um pedacinho de EVA, pra ela secar. Depois que ela estiver seca... Ah, os botõezinhos, gente, é bem fácil de fazer. É só aquela partezinha que você abre ele, abrir um pouco maior, né? A massinha, a bolinha maior. E enrola e coloca aqui no arame, tá? Eu usei esse arame aqui fininho, dei três voltinhas nele. E coloquei aqui. Bom, aí você vai deixar secar, né? E depois que secar, você vai começar a montar a massa. Eu ia usar a cola instantânea, mas eu fui olhar aqui na pega mil. Tá dizendo que ela cola plástico também, tá? Então, eu vou tentar colar com ela mesmo. Mas qualquer coisa, se você quiser, você cola com a instantânea. Não tem problema. Eu já fiz com a instantânea e ela deu certo, tá? Mas como tá lá nas ladeiras, tá lá embaixo. E eu vi que essa aqui cola plástica, eu vou colar com ela mesmo, tá? Com a pega mil. Aí, como é que você vai fazer aqui? Você vai ter que ver onde que você vai querer começar o seu... O seu arranjo aqui, tá? Na... Na taça. Você vai começar com a flor maior e aí vai diminuindo até chegar aqui em cima, tá? Fazendo a disposição. Você passa a cola aqui no local que você quer. Vem com a sua florzinha que já vai estar seca, a minha não tá, né? Porque... Eu não vou esperar secar, mas você deixa secar total. Até porque quando ela secar, ela vai diminuir, tá? Ó, vem aqui e cola a florzinha. Gente, eu vou pegar a instantânea mesmo. Porque essa aqui eu tô achando que ela pode até servir, mas eu acho que ela demora um pouco pra secar. Então, pra ficar segurando, não vai dar certo. Eu vou pegar a instantânea e volto pra gente conseguir. Pronto, pessoal. Peguei a cola instantânea. E eu vou colar as florzinhas, todas elas aqui no copinho. Eu vou formando um arranjinho assim pra cima, só na frente, atrás não vou pôr nada, tá? E vou começar a dar maior pra menor. Até chegar nos botõezinhos. E aí Pronto, pessoal. A minha disposição ficou assim, ó. Eu coloquei uma grande aqui, menor e fui diminuindo. Aí eu coloquei um miolinho aqui, dois aqui em cima, ó. Não coloquei ele encostado, eu colei aqui, ó. Depois que eu colei ele, você ajeita melhor. Eu coloquei um pedacinho de massa de biscuit pra segurar, tá? Eu colei ele aqui. E pronto. Aqui a parte das florzinhas, pra mim, tá ótimo. Se você achar que precisa de massa, você pode fazer mais algumas florzinhas e colocar. Aqui embaixo, eu vou colocar o marabu, tá? Eu vou colar ele com a pegamia, vou tentar colar com a pegamia, porque eu tenho medo que essa é... Ela é muito mole, né? E ela pode manchar o marabu, né? Então, eu vou cortar ele aqui, tá? E vou colar ele aqui embaixo. Então, pessoal, o que é que eu fiz aqui? Aqui eu coloquei o marabu, né? Embaixo. Se você não quiser colocar ele, achar que vai ficar muito exagerado, né? Tem gente que acha que você pode colocar só esses estraços aqui, alguns, tá? Ou completando ela toda. E aí, aqui, ó. Eu coloquei esses estraços, ó, dando a voltinha, né? Tirei aqui da cartelinha. Dei a voltinha e coloquei alguns também aqui, ó. Entre as flores. Tá? E aí, vou pegar aqui a cola. Fiz um lacinho aqui de cetim. Vou colocar ele aqui, tá? Tá? Eu acho que aqui ficaria mais bonito ainda se você não colocasse o marabu e colocasse esses estraços aqui embaixo nele todo, tá? Eu acho que ficaria mais legal. Mas aí, você faz do jeito que você preferir, tá? Do jeito que você quiser. E tá pronto a nossa taça, tá? Se você quiser fazer ela pra casamento ou pra botas de prata, você pode tá fazendo as florzinhas brancas, tá? E passando com a esponjinha, só sujando assim com a tinta dourada ou prateada e passando assim por cima, tá? Pra não ficar branco com aquele toquezinho de dourado ou prateado. E é isso, gente. Qualquer coisa, deixa lá nos comentários, tá? Clica lá em gostei se você tiver gostado do vídeo. Compartilha, se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito. E até os próximos vídeos.